Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Ana Maria Braga está com um novo amor. E ele é 24 anos mais novo do que a apresentadora. O rapaz que fisgou o coração da dona do programa matinal da Globo. Mas você, é um homem discreto e parece não gostar muito dos holofotes. Natural para uma pessoa pública e tão querida, como Ana Maria. O eleito, na verdade, é um antigo amor da apresentadora de 68 anos. Trata-se o publicitário Rui Gregolin, de 44 anos. Dono de uma pousada em Itacaré, no sul da Bahia. Eles namoraram em 2004 e reataram em março deste ano. A informação foi confirmada ao extra por um amigo do casal. A apresentadora estava solteira há mais de um ano desde que rompeu com o piloto norte-americano Bill. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.